Dorme, 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 dorme. Nossa, eu tô com muita fome! Eu também. A merda é isso, cada vez que você dorme, baixa pra caralho a fome e a sede. Caralho. Vamos fazer uma comidinha aí, show. Tem fome pertinho aqui e... Ainda bem que eu vi... Ah, minha carne estragou! Eu também! Porra, velho. Nossa, a minha também. Mentira que estragou essa fome. Estragou tudo, filho. E agora? É? Como que tem? Barrinha de cereal. Barrinha de cereal. Eu tenho umas ostras aqui. Ah, eu comei uma barrinha de cereal aqui, mas tô com fome ainda. Eu tenho um pacote de comida daqueles de... Não, tem umas carnes boas aqui no chão, hein? Alguém jogou a carne e ela ficou boa no chão de novo. Mentira, eu joguei umas carnes. Eu joguei no chão. Tá aqui, ó. As no chão, no meio do acampamento aqui ficaram boas de novo. Peguei de novo. Não, ela tá vermelha, pô. Quando você olha pra ela, ficou um sinalzinho vermelho de comer. Não, pra mim não. Pra mim ela tá nova. Não, pra mim ela tá novinha. Ela tá crua. Tu dropa e pega e ela vira crua de volta. Dropa e pega e ela vira crua de volta. Então beleza, pessoal. Ih, mas tem uma visita, tem uma visita. Tem uma visita. Tem pão duro hoje não. Como é que quebra mesmo o graveto? Nem lembro mais. Pô, roubaram uma carninha minha aí. É... O pior que eu... O pior que eu... Ele tá com as carnes que eu peguei tudo. Ah, tá, tá. Aí tem que olhar pro chão e pressionar o botão direito do mouse e aí ele... Fiz uma fogueirinha aqui, guys. Fiz uma fogueirinha aqui, guys. A gente tá usando a porta do meu machado. Cara, esse inventário gigante é muito doido. Pô, rede confeccionada. Ali atrás, ali atrás, ali atrás. Pedro, 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 Pedro. Pedro tá agindo. É, é, é. Nossa, ele pulou. Pula. É, chegou. Chegou o almoço. Ai, fud. Ó, comida tá boa, hein. Comida tá boa. Come aqui pra não queimar. Peguei uma na mochila sem querer, vou comer na mochila. Já tem mais pra colocar aqui. Calma aí. Eu tô full. Peguei maisinha só aqui. É, coloquei mais. Vou meter uns pernilzão aí. Fica de água de defunto. Aproveitar que amanhã os bugs tá tudo corrigido já. Tá sim. Pô, é que ele tá rolando uns bugs que é muito básico. Esse negócio de todo mundo pegar junto ou de dropar e o bagulho fica bom de novo. Não é possível que os caras não vão corrigir rápido aí. Se a gente entrar embaixo da terra também demora. Sem marcar no primeiro tem até hoje, a gente que nunca parou pra testar. Se vocês jogaram o corpo na água ainda dá pra beber água não, porra. Ah, achei o fio. Eu tenho fio sim. Ó, dá pra fazer a bomba. Tem que fazer a bomba por causa da missão, velho. Que bomba? A bomba relógio? Ah, bomba relógio, é. Eu vou fazer uma aqui, ó. Tem fio? Todo mundo precisa fazer, só um bomba. Eu acho que é client-side as missões, mano. Tem uma cabecinha aí na fogueira, se alguém quiser. Irmão, eu tô com... Eu tô com a missão da Astora até agora aparecendo aqui. E eu já quebrei madeira pra bosta. Não, isso aí é porque eu deixei uma casa construindo lá na base. Ah, beleza. Obrigado. Rauwee! Cru, cru. Cru. Cru, cru. Tá a cabecinha não cozinhou, não. Pô, agora que a gente tá full querendo ir naquela caverna ali na frente. Pô, eleceu. Norte. E a gente nem explorou aquela outra caverna lá do spawn todo também, depois quando passar por lá. Depois a gente volta lá. Depois a gente tem que ir lá buscar o teu amigo. Bora, vamos de caverninho, tá? Tô esperando essa cabeça ficar pronta. Todo mundo comido? É, eu tô comido e tô fazendo flash aqui. Tô esperando a cabeça ficar pronta aqui, mano. Meu irmão, o FPS foi pra casa do caralho aqui. Pra mim tá de boa. É, pra mim. Tá ok. Mas tem hora. Agora pra mim tô... Agora tá de boa. Vocês querem nessa caverna aqui perto, né? É. Tem hora aqui que o bagulho... Tem hora aqui que o bagulho... Não dá pra comer cabeça? Não dá, não. Pode ser fresco, tá? Não dá, pô. Chupa o zóio. Cara, é mó doideira porque eu tô com uma mão extra porque eu usei aquela armadura. Aí é como se eu tivesse duas mãos, mano. A cabeça... É, pior que eu também, mano. Não, o seu pé é muito nojento, tadinho. O seu pé é muito, muito, muito escroto de olhar. Mas agora eu tô sem porque eu equipei a roupa. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, saiu, saiu. Você tá segurando a cabeça. Pula, pula, pula aí, Dries. É, dá pra apontar a cabeça, ó. Acho que é pra apavorar os malucos. Pode ser. Meuzinho, coloquei essas carnes também no corpo aqui. Parecia na Lady Gaga. Eu acho que é só... Animação, né? É, animação, é. Tem peixe na nossa porra, não. Talvez tem que fazer fora de pesca, né? Quando não seja com lança pra pegar. É, no primeiro já com lança. É verdade. É, a gente fazia até o laguinho dentro da base, né? Sim. Nossa, esse barulho de rio aqui, os caras compraram lá no Epidemic Sound, mano. Que barulho genérico, mano. O som tá em 180p, velho. Aqui deu pra subir. Dá pra subir aqui, Pedrinho? É, aqui deu também. Que mapa gigante, cuzão. Que isso, velho. Dá pra descer, será? Olha aí, Pedrinho, olha aí, Pedrinho. Nossa, é um grande, hein? É dois. Tem um deitado já, tem um deitado já. Ih, tem um morto, tem um morto aqui. Hoje eu vou descer o pé. Ah, não, tá vivo, tá vivo. Eu só tô dormindo. Mentira. Quebrei aquela porrada, vai, vai, vai. Como é que vocês subiram? Ah, já entendi como vocês subiram. Caralho, vocês quebram todo jogo mesmo, né? Puta que pariu. Eu subi de lateral na montanha, ele escalou ela mesmo. Mano, eu tô aqui embaixo. Cadê a caverna? Mano, aqui embaixo onde eu tô, tem uns caras aqui descansando. Mas eles são... Tem dinheiro, tem pano. Fala, pessoal. O paninho. Tá cheio de dinheiro aqui, ó, nessas caverna. Ah, um deles tem xeringue. O do meio tem um xeringue. Peguei um xeringue. O xeringue. Que pano? Que cano? Pano, corda. Tem uma dungeon aqui. Dólares. É isso, vamos entrar na dungeon. Tem corda e os bagulho aqui também, vocês pegaram? Peguei, peguei a corda. Errou dinheiro ali, não. Eu não peguei arma de stun que vocês pegaram lá no começo só. Tô com medo de estar porra fazer foto. Depois a gente vai lá naquela caverna, porque a gente tem que terminar aquela caverna aí. Ah, e a dungeon, tipo, tem que entrar mesmo, que nem... Ah, eu não sabia que era assim. Um, dois, três e... Uh, entrei. Bora, vai. Cara, tem uma mãozinha dentro da minha mão aqui, velho. Quem é isso? Tem alguém dentro de mim. Ah! Ai. Caralho, eu vi um olho por trás aqui, mano. Eu vi um olho do... Do um ângulo que não era pra ser visto. Aí, galera. Ih, olha o bagulho de rapel aqui, ó. De DC fazendo isso. Era pra secar a roupa, mano. Olha, dá pra pegar o bagulho ali, ó. Ah, dá pra pegar o pano pendurado aqui mesmo, mano. O varal. É o varalzão, mano. Aí, ó. Fiz a boa. Nossa senhora, caí. Olha os FPS, não pra Disney. Tem um galão de nitro aqui, ó. Ah, mas é pra cair, é pra cair mesmo, tá certo. Ah, mas eu queria pegar o pano pendurado. Não, você tem um macaco 47 aqui em cima. É o quê? Um macaco 47 aqui em cima. Ah, beleza. Sobe de novo, rapaz. Ah, será que agora precisava da tirolesa? É... Então. Aquilo ali era uma tirolesa que a gente pegou do cara? Aham. Não. Mas o cabinho aí é, né? Só que ele é uma tirolesa descendo pra cá, então eu acho que aqui é a saída da caverna. A gente entrou pela saída. Eu tenho uma cor tirolesa, mas não dá pra usar ali em nada? Dá nem pra equipar ela? É, a saída mesmo, ó. É, aqui é a saída de uma caverna, mano. Legal, adiantamos o processo já. Pegar um nitro ali embaixo. Beleza, a tocha já vem acesa, já vem no meu inventário. Pô, Jogás, parabéns a todos aí. Foi muito difícil. Opa, tamo junto. Ah, pelo menos serviu pra gente pegar uns panos, né? Ô, 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 Drizzy, para aqui onde eu tô. É bem na pontinha. Aqui, ó. Aqui é... Deve ser ali em cima. Eu acho que dá. Se a gente fizer um pezinho um pouco maior... Vai, Drizzy, agacha aí. Eu vou subir no Drizzy. Aí tu pula em mim e o Drizzy foi lá pra frente. Vai, 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 Tadinho. Fica aí, fica aí, fica aí. Eu vou ficar aqui, agarrado no canto. Pera, subi no Drizzy. Aí tu pula em mim. Acho que dá pra pular no cantinho da pedra aqui, não? Ai, caralho. Vai pulando, vai pulando que eu te empurro. Vai pulando que eu te empurro, vai. Acho que não empurra, não. Aí, aí, ó. Vai. Ih, ih. Que isso? Alguém? Que isso, Drizzy? Não dá, não dá. Tem uma parede invisível. Eu fui muito alta. Eu fui muito alta. Tem uma parede invisível. Vai, vai, Tadinho. Vai, Tadinho. Nunca o aparelho pulando. Não dá, não dá. Eu tô todo mundo aí. Os caras devem sebrar os dioses. Os caras devem sebrar os dioses. Depois fala de mim. Depois fala de mim. Tenta afundar o Drizzy aqui na água, mano. Ele atravessa o bombaio. Vambora, vambora. Mano, tem real alguma interação pra fazer com a... Com a tirolesa ali. Mas acho que é do outro lado mesmo, né? É, é do outro lado. Porque tá caindo pra aquele lado. Não é sentido. Ai, ai. Cadê o mal? O terrorista aqui. Ô, Drizinho. Hum? Fecha aqui no laguinho. Peguei. Tem mais uma caverna ali na montanha de neve. Ó, ó, ó. Um viadinho ali. Um viadinho, um viadinho. E eu que agacho e a tocha pega fogo e o guarda-água. Tá, eu juro que pra você acertar essa flechada nele, você vai sofrer, tá? Puta merda. Peguei longe, pegava no outro, Drizinho. Põe na lança. É muito ruim. A flecha é muito lenta, mano. Ela é mais lenta que o personagem correndo. Que absurdo. Já era. Vocês não eram que tem uma outra caverna logo ali na frente? Esse pai é o outro lado dessa caverna. Ali por nós. No meio do gelo ali. É, a do gelo, né? Aqui mesmo? Vamos lá. Caralho. Eu acho que é a do gelo também. Faz tempo que eu não morro, meu. Tô com muito item pra ficar vivo, né, mano? O que eu fico meio pá de jogo assim, mano, é que eu fico me distraindo com qualquer merda e nunca faço nada. Porque o jogo é gigante e tu faz o que tu quiser, mano. Quando vê, eu tô lá na caverna. Não tem ninguém pra pegar no tamanho e falar, mano, faz isso aqui, mano. É, mano. Não tem um NPC chato falando, não, colete cinco amoras pra mim. Tem que ter, pô. Ai, mano, inadmissível. Você passa nas plantas, a planta nem se mexe, velho. É um absurdo, mano. Injogável, injogável. Tô mexendo sim, olha pra baixo. Tô se mexendo sim, mano. Nem todas. Algumas sim, mas outras não. Alguém quer um descoído. Quem foi embora. Meu Deus, olha a inclinação dessa merda. Olha o índice, mano. Uh, 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 olha a piada sem textura, olha a piada sem textura. Não dá, não dá, não dá. Pra quê? E jogável. Foi do outro lado tem, tadinha. Eu tô ligado. Foi do outro lado aí. Só por baixo, pra ser. Dá pra ver, pelo outro lado é melhor, Adrezinho. Ô, vocês já jogaram Grounded? Ou nem? Eu. Eu platiquei. No BMI jogando Grounded. Vé, tadinha. E a gente começou jogando Grounded em doze cabeças. No dia, tava só eu lá, mano. Fazendo crazinha só. Ela pegou todos os dentes do jogo, pra ter noção. Vai Guimê, vai Guimê! Uh! Caraca, é verdade. Ah, tá ficando? Eu achei que já era o bagulho do chão. Não, não. Tá ficando. O Pedro... Nossa, vai, 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 vai. Eu tô fazendo a cabeça. Eu tava fazendo as bolas. Essa bola tá muito grande. Essa bola tá muito grande, hein. Pera aí, eu vou subir na montanha pra ver como é que tá ficando. Vai, vai, vai. Ih, tá cheio de item aqui, hein. Faz o pinto, faz o pinto. Não dá pra ver nada. Desiste. Tô rabiscando as bolas aqui. Não dá não? Esquece, esquece. Mano, tem 5 mil dólares aqui. Mil reais! Aqui, ó. Aqui tem um monte de... No meio do gelo tem um monte de... No meio do gelo tem um monte de pano. E vodka. Ah, pera aí. Consigo, pera aí. Ah, tecido é bom, hein, mano. Pô, precisava do Lips pra achar uma dungeon pra gente aqui, pera. Ô, Lips, você não tem nenhuma aqui pertinho, mano? Pra gente? Tem. Boa, Lips. Pera aí, rapidão. Deixa eu só ver o que que é bandana aqui. Pô, o jogo tá mandando eu construir uma tocha, caralho. Como eu odeio quando o jogo fica me mandando fazer as paradas. E daí não dá vontade de fazer, né? Caralho, na caverna aqui tem luz pra bosta, tá? Mano, tem mais um monte de vodka aqui, velho. Acho que a gente devia estar usando uns molotov e não estar usando. Tem luz pra bosta aqui dentro da caverna. É que eu tava sem pano. Agora que eu tenho pano, vamos fazer uns molotov pra poder pegar mais... Mais vodka. O cara tem um capacete aqui. Eu quero capacete. Ah, onde que ficou os panos no inventário? Pra ver se eu tenho. Embaixo. É, do lado das fitas. Ah, não tenho, não. O tecido fica onde? Embaixo das fitas? Do lado. Ah, vermelhinho. Acabei de ver. Vermelhinho, é. Eu fiz uma armadura de folhas aqui. Caralho, é bom que o jogo te ensina literalmente a fazer um molotov, né, mano? Não que seja muito difícil. Pode que ir pano. Qual foi, mano? Não reduzo a dificuldade de fazer um molotov, não. Comida de gato? Que? Comida enlatada. Efeito, corda e pedra. Fiz a ferramenta de reparo. Ah, não é aqui dentro? Não é aqui dentro? Achei que aqui ia ser o doido. Lata. Eu acho que vai ser, né? Espera. Mais moeda. Mais um bucetalhão de garrafa. Caralho, eu comi comida de gato, velho. Que nojo. Ah, é uma gostosinha, mano. Creminha de osco. Será que precisa de tocha pra derreter esses negócios aqui? Alguma coisa? Você acha que tá esperando demais do jogo, hein? Eu acho que tá esperando demais do jogo, Pedro. Eu tenho tocha. Você tá elevando demais a... Expectativa lá no alto. Game of the Air. Expectativa do jogo. Derreteu o quê? Não, não sei. Derreteu. Derreteu o meu cérebro pra ter essa ideia. Não é possível, porque isso aqui é a dungeon. Não é possível. É, porque era pra ter uma dungeon aqui. Será que não é lá em cima? A gente realmente precisa do Lips pra achar a dungeon. Que isso, cara? O Papaco tá gritando aí. Alguém anda bem emocionado com o Big Brother aí. Mano, eu acho que, tipo, nem sempre é dungeon, tá ligado? Isso aqui era só sinal de que aqui é uma caverna. Realmente é uma caverna, mas... Pode ser, né? Sempre há um bagulho com TP. O famoso Bem Bunda. Os ângulos de subida desse jogo é muito toto, mano. Eu tô esquiando aqui pra cima. Entendeu? Comenta aí, de amor. Eu posso fazer a motosserra e a armadura tecnológica. Sério? Pra mim, pra armadura tecnológica, tá faltando alguma coisa. É, pra mim também. Não, mas eu não posso fazer. Tipo, eu já tenho... Se você coloca a bateria ali, ele me ensina. A motosserra precisa de uma serra. E a armadura eu preciso de... Várias paradas. É, os caras lá no pico do game. Onde estão indo agora? Ah, tem mais uma caverninha ali pra esquerda, hein? Eu acho que é aquela que a gente fez, não? Não. A que a gente fez é pra trás. A que a gente fez tá lá pro... Pro sul. Essa tá na beira de um rio. E aí tem essa... Tem uma lá em cima da montanha. A gente tava, não era, não? Que era na beira de um rio mesmo. A gente pegou o estilinho. Não, mas é que as duas. Tem uma que é na beira de um lago e uma que é na beira de um rio. Cara, tu é de estar muito alto, velho. Uhum. Eu quero ver como é que é o outro lado... Mano, o mapa é muito grande. Meu Deus, o lado daqui o mapa é muito grande. Olha a minha... Suba aqui, suba aqui. Não é difícil. Olha a minha tela no Discord, se for, tiver preguiça de subir, mano. Tô subindo, tô subindo. Tô seguindo o rastro de vocês aqui. Então, bora. Mano, o mapa é muito grande. Não tá dando dano de frio aí, não? Não. Não. O ângulo de subida é imbecil. É. É muito imbecil. Tô praticamente calando aqui. O boneco de Elisa. Olha pra trás, Todd. Ô, salve, Pedro. Não, não. O mapa mesmo? Uhum. O Todd já tá fazendo mal carente, né, mano? Queria que eu viesse pra trás pra ver ele chegando. É, mano. Olha pra trás, mano. Vê se eu tô bonito. Olha eu subindo aqui, que legal. Como eu tô alto. Vai, mano. Caralho, o ângulo de subida é muito tosco, mano. É, cara. É muito tosco. Eu tô olhando o Lippo subindo aqui, mano. É muito tosco. Isso. É que essa montanha é gigante, mano. Mano, olha o GPS ainda. E tem, tipo, um... Tem um... Tem uma caverna aqui no meio dessas montanhas. É o tamanho desse mapa, velho. É, tem uma... Tem um no meio do gelo ali. Tipo... Mano, pior que pra mim tá fazendo um... Um bagulho na terra como se eu estivesse congelando. Tem um laginho... Você não tem essa porra, não? Vocês estão com o GPS na mão aí? Ou não? Ah, eu tô. Ih, meu boneco tá acabando de frear. É que o tosco deve estar com a tocha. Tá congelando, tá congelando, tá congelando. Ali onde fica a barrinha da estâmina, tá crescendo uma barrinha de congelamento pra mim. Mas vocês estão usando a jaqueta tática? Não, eu tô usando a de folhas. Inclusive, o meu não tá, não. Usa a tática. A tática tá de boa. No caminho que o Pedro tá indo ali, tem uma entrada de dungeon. É ali embaixo, naquele lago ali, ó. Como que coloca a jaqueta aí, Tudim? Abre o inventário. Vai tu aí, hein? Vai pra direita e depois pra baixo. Até o final. Nossa, mas a gente morre 100% descendo aqui. Nada, porra. Vai de esquibunda. Não dá. Não tem ângulo. Achei um ângulo, espero. Vai dar, vai dar. Não tem ângulo. Opa, achei um ângulo. Meu boneco tá cansado. Aqui minha tela tá fazendo um monte de... Ai! Fudeu, tá? Ai, cuidado. Tá aqui, meu Deus. Ai, cuidado pra cá. Vai no clássico, andando com S. É, é isso aí. É, vai deslizando, vai deslizando. Aaaaaaah! Fudeu aí. Não, eu tô bem, tô bem, tô bem. É. Vai, Pedro, vai. Pode sair pra frente, não tem erro aqui, não. Pode ir, pode ir. Eu peguei uma mais íngreme ali. Fiquei na paz. Pô, galera, eu caí. Na carreira, tá? Mas esse foi burro. Ó, um coelhinho, um coelhinho. Coelhinho, coelhinho. Consegue me reviver aqui? Eu não consigo te achar. Putz... Não, é o Drizzy que vai ter que reviver, irmão. Não, eu não te acho. Esse tá aí mais em cima. Ah, mas eu tenho que soltar a gente que tem onde ele caiu, né? Não me vê no mapa, não? Onde eu caiu. Tá indo, tá indo, tá indo. O Lips tá indo, Lips tá indo. Cheguei, cheguei ali. É só andar de diagonal na montanha que eles calam qualquer inclinação. Não tem caô, não. Pô, valeu. Olha o Lips, olha o Lips escorregando. Faz aqueles mapas de surf de CS. Eu caí de novo aqui no mesmo lugar que você tava descendo. Qual foi? Tadinha, tu tá bom. Eu tava atrás do patinho. Eu tava atrás do patinho. Você tá congelando? Ah, não. Foi um pixel aqui mesmo que eu bati, meu moleque. Travou no ar. Pega a lança e joga a lança debaixo. Vai, bracinha. Ah, faz barulho de água. Ah, eu tô ouvindo da tua. Como é que é? Bate na lança onde? A lança no meio do lago. No gelo. Ele faz barulho de água. Ah, faz sentido, porra. É realismo. Embaixo desse gelo. De água, fazendo splash. E aí, galera? Tem uma caverna aqui na frente. Todo mundo morrer? Todo mundo morrer. Fazer um acampamentinho, gente. A gente tá cansado. Você ainda não, não. O meu tá podre. Tô, tô fuso aqui. Toma um energético aí, Tadrinho. Toma um energéticozinho, mano. O energético... Fóbio, mano. Tem uma caverna mentira e... Dá energia, dá energia. Aqui, ó. Aqui é a lança. Hum, vem lá. Nossa, que aflição o bagulho fazendo barulhinho de... É uma pedrinha, aperta sem querer. Aperta, 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 aperta. É, não tem mais carninha, galera. Budeu. É porque eu joguei a minha lança. Minha lança aí embaixo dele, eu taquei, mano. E eu não consegui pegar a lança. Como que tá a lança? Minha lança aqui sumiu. Só a minha lança. Só a minha lança. Só a minha lança. Ah, nem sabia que tinha algum problema. E ela sumiu, mano. Bocou dentro do coelho. Me fudime. Agora a gente tá achando recurso. De boa, faz outro. Ó aqui o acampamentinho aqui. Tem o acampamentinho pronto? Tem o acampamento aqui. Ah, aqui é rio, hein. Pra quem tá com sede, tem riozinho. Eu tô com fome. Eu tô pegando as ração de... Ixi, mas esse acampamento aqui é a miséria, hein, filho. Tem nada. É a lute aqui, galera. Lute no acampamento. Tem nada, tem nada. Tem nada. Não tem absolutamente nada. Tem comida aqui, ó. Aqui em cima, onde a gente tá. Ah, vocês estão em outro acampamento? Sim, nesse aqui tem comida. Tem ainda aquelas rações de exército lá. Tem remedinho também. Aí é bom. Aqui tem uma... Dentro da cabana. Tem munição. Tem munição de 9mm nessa cabana aqui, ó. Aqui, ó. E essa caverna aqui também não é dungeon, não. É só uma caverna que tem tecido e corda. Aqui deve ter uma Glock, velho. Não é a toa que eu tenho... Ó, tem munição mesmo. É 9mm? Tem um lagão ali. É um lagão pertinho da gente. Ele tem uma dungeon, pelo menos. A gente já pode quebrar pra lá. Pô, na humildade. Comi essa barrenta de cereal no jogo. Mão vontade de comer uma barrenta de cereal. Mentira que você come barrenta de cereal. Nossa, eu odeio barrenta de cereal, mano. Odeio, rodeio barrenta de cereal. O lagão ali embaixo, né, Lips? Pera pra lá. Pera aí que eu tenho que pegar essa munição, hein, mano. Eu não achei essa munição também, não. É dentro do mundo das cabanas ali de cima. Vai em cima. A cabana da esquerda tem munição de 9mm. Mas aqui tinha uma arma? Você achou a arma? Não, ainda não. Ô, ô, ô. Ô, Patife. Lembra aquelas de barrinha de cereal pra criança que vende na gringa? Aquelas de chocolatinho assim e tal? É, que embaixo é full leite, na real. E em cima é tipo uns floquinhos de arroz. Ah, já, 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 já vi. Tem aqui no Brasil também, porra. Tem? Eu nunca vi, mano. Eu sempre procurei. Quando eu, quando eu ia pra Portugal, que tira essa porra. Eu comi muito, barrinha. Acho que é por isso que eu peguei raiva. Eu enjoei dessa porra, tá ligado? Foi mó gostosinho. Nova receita de criação no inventário. Ferramenta de reparo. Eu não sei se eu peguei a munição. Eu nem peguei a munição. Eu peguei. Caralho, eu tenho munição de tudo. Agora que eu vi, mano. Tem o balote, chumbo grosso. Tô louco. 9mm. Vamos lá pra tentar ver aquela outra dungeon ali. Ver se é dungeon. Anular a água? Vambora. Eu tinha esquecido. Tem um bodoquinho, né, mano? Tem que usar essa porra aqui. Quem que tá? Quem que tá dando host aqui? Ou ele é aberto? É o 3D. Acho que é E.O. Mas acho que deve ficar... Não sei se fica dependendo de mim, não. Será que vai salvando pra todo mundo? Eu acho que sim. Pô, esse ano podia lançar mais uns jogos co-op assim, mano. Tem nada de jogo pra jogar em galera. Vai ter o Redfall lá. Jogo Redfall. Fica legal, Redfall. Eu tô andando de costas aqui, não morro. E a Game Pass? Vai ter Diablo, mano. Nossa, vai ter Diablo. Nossa, dá até um arrepio, velho. Só o Drizzi falar. Tá bom o jogo pra caralho, Patrícia? Nossa, tá bom pra caralho. Tá bom pra caralho. Mas tu chegou a jogar o 3? Joguei, joguei o 3. Tá bem... Recente? Tá bem... Eu joguei recente. Aham. Ele tá bem entre o 2 e o 3. Ele é mais action. Ele é mais action, mas ele é ao mesmo... Eu curto muito o 2, tá ligado? Ele acha muito... Não, não. Ele é mais action que o 2, mas ele é menos action que o 3. Entender. Tipo, é mais estratégia, os bichos se posicionam melhor. Tá meio COD, então, né? Tá meio COD. Tá entre o COD e o The Sims. Você está gelado e molhado. Tá aparecendo pra mim. Aparece o quê? Você está gelado e molhado. Hum! Cara, que roupa que eu tô usando. Do jeitinho que o diabo gosta. Eu coloquei a jaqueta lá que você falou. Eu coloquei a jaqueta lá que você falou.